Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. Esse ano eu lancei uma XR, é, aquela BM, que corta o vento. E hoje nós tá só contando as notas, é, sai da minha bota, eu tô faturando. Tô faturando, sai da minha bota, tô faturando, sai da minha bota. É o canhotinho novinha, sai da minha bota. Esse ano eu lancei uma XR, é, aquela BM, que corta o vento. E hoje nós tá só contando as notas, é, sai da minha bota, eu tô faturando. Tô faturando, sai da minha bota, tô faturando, sai da minha bota. É o canhotinho novinha, sai da minha bota. Esse ano eu lancei uma XR, é, aquela BM, que corta o vento. E hoje nós tá só contando as notas, é, sai da minha bota, eu tô faturando. Tô faturando, sai da minha bota, tô faturando, sai da minha bota. É o canhotinho novinha, sai da minha bota. Esse ano eu lancei uma XR, é, aquela BM, que corta o vento. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Esse ano eu lancei uma XR, é, aquela BM, que corta o vento. E hoje nós tá só contando as notas.